Puxou para a perna esquerda, bateu, o João pega em dois tempos e evita o gol do Ferroviário, que com menos de dois segundos já cria uma chance, Caiu. Já foi buscar o ataque, o time Coral sabe que tem uma vantagem interessante do empate, mas tentando aproveitar talvez um desentrosamento natural do time do Ceará para buscar logo um mais um gol e aí ficar muito mais próximo da grande decisão. Boa defesa difícil do João Ricardo. Aí Marquinhos, jogou na área, a bola passou pelo Kleber, polegar, mete o pé na bola, complementa, digo, a bola sobrou para o Ferroviário, que tem a condição do contra-ataque, Reinaldo é rápido, Adilson Bahia passou, perna canhota, bateu para o gol e a bandeira subiu. O Adilson Bahia disse que não, ele faz o gesto, mas o Anderson Rodrigues marcou impedimento, vamos ver se estava? Errou, hein? Errou, hein? Estava em condição totalmente legal, Adilson Bahia, bastante prejudicado o Ferroviário com a marcação do Bandeira. Vacilou o Bandeira do jogo, o Ferroviário prejudicado. O toquinho do Fernando Sobral vira passe para Marquinhos, Sobral colocou para a linha de fundo, vai pintar cruzamento, sobe de cabeça! Era o Rick! A bola não sai tão forte assim, mesmo assim, obriga o Serjão a ir no canto direito e essa, aos 22 minutos, foi a primeira jogada mais trabalhada, a primeira finalização do Ceará no jogo. O Ceará chegou por cima, não com um especialista, mas chegou mais organizado, né, Caio? A jogada foi até bem feita, mas a cabeçada do Rick muito fraca, o Serjão fez uma defesa sem grandes dificuldades. Marlon na bola, jogadores mais altos do Ceará dentro da área do Ferroviário, cobrança de Marlon, jogou na área, Kleber de cabeça, para fora! A chance pintou e aí o Kleber não pegou em cheio na bola, ele pega triscando, tinha condição legalíssima, é gol perdido. Era uma chance de bola parada que meio que tinha caído no colo do Ceará, mas o Kleber não aproveita diante de um jogo tão amarrado para o lado do Alvinegro. Quem desce ao Ferroviário, o Reinaldo bate para o gol! O defesaça! João Ricardo faz uma defesa espetacular, olha a chapada, primeiro ele ganha no pé de ferro, depois ele dá uma chapada procurando o ângulo esquerdo superior, meteu entre as pernas do Rick, pé de ferro que nada, olha como ele finaliza bem e a bola tinha endereço, seria um golaço do Reinaldo. João Ricardo faz uma defesa importante e bonita, autorizou o César Magalhães, Berguinho cobrou, batida, bola toca e aí em cima do João Ricardo. Fim do primeiro tempo, Ferroviário zero, o Ceará também zero e esse resultado vai dando ao Ferroviário a chance de decidir o Campeonato Cearense edição 2021. Pólegas, escapou pelo lado direito, quem sabe agora, puxou para a esquerda, ganhou o ângulo, voltou, ele pega bem, Berguinho bateu para o gol! João Ricardo estava atento, em dois tempos. E você vê uma mudança de posicionamento do Ceará, o Naressa vem jogar de volante e o Fernando Sobral que assume a lateral direita. Acerrado do Klaus, olha o Ferroviário com o Reinaldo, abertura para o Edson, colocou na frente, bateu para o gol, cruzado, Klaus chega! E se redime, pede desculpas. Klaus, Kleber, caprichou o Marlon, Kleber briga por ela, voltou com o Marlon, não tem impedimento, mais um cruzamento para dentro do cara, e o toque! Klaus, gol! Klaus, gol do Ceará! Klaus, aparece quando é necessário, sobretudo no ataque, cruzamento do Marlon, ele vai lá, se desensina da marcação, mete a testa na bola, canto direito do Serjão que ainda toca na bola, mas não evita o primeiro gol do Clássico da Paz! O Ceará sai na frente e é tudo o que o Ceará precisa para conquistar a vaga na grande decisão. Klaus, Klaus, camisa 44. João Vitor, domina a bola, tocou para o Kleber, já pediu bola, para o garoto, lá vai João Vitor, cruzamento para dentro da área, Saulo dominou, para a canhota, bateu! Gol! Do Ceará! Do Rosão! Saulo! Ele dominou, puxou para a esquerda, e aí não deu para o Sejão! O Ceará faz 2x0, se urge a valia, 2x mais ainda, e vai confirmando presença na grande decisão do campeonato cearense. Dominou, puxou para a esquerda e aí soltou a pancada! Gol do Ceará, gol de Saulo Mineiro, fazendo a diferença. Tira o Marlon e coloca o Alain, para fechar a casinha mesmo, né Caio? Para fechar a casinha, o resultado já está bem favorável para o Ceará. Olha aí, José! Olha o Saulo, colocou na frente, Kleber está livre, para fazer o terceiro bate para o gol! Ele mesmo resolve! Gol! 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 Da classificação! Saulo Mineiro, ele é incansável! Ganha dividida, coloca na frente, Kleber aparecia livre, aí ele diz o seguinte, vou resolver. Já fiz o primeiro, vou fazer o terceiro, acabar com a festa, e dá a classificação para o Ceará para a grande decisão. O Ceará, mais uma vez, finalista do Campeonato Cearense! Troca passes do Ceará, o Ceará troca passes, valoriza a aposta da bola, gasta o tempo, segundo os finais, não tem tempo mais para nada! O Vozão está na grande decisão! De novo, parabéns pela classificação, parabéns pela vitória, aqui é Mário Kempis, do blog do Kempis e do TVC Esporte Clube. Queria que se pudesse falar um pouco como foi essa semana, esse processo todo, jogo sábado, segunda, quarta, ainda vai ter esse jogo amanhã. E se você pudesse falar de quem é o mérito dessa classificação. Grande abraço, parabéns mais uma vez pelo resultado e bom jogo amanhã! Obrigado! Bom, primeiro, vou falar do planejamento, né? Planejamento, jogar três competições ao mesmo tempo não é fácil. Desde o início, quando a gente sabia da quantidade de competições que a gente participaria, a parte executiva, a direção executiva, junto com o presidente, junto com a gente, sentou e começou a traçar planos, planejamento, para que a gente pudesse fazer o que nós estamos fazendo. Chegar na final da Copa do Nordeste, infelizmente não levamos nos pênaltis. Campeonato Cearense estamos na final e amanhã temos um jogo dificílimo contra o Bolívar, mas que pode encaminhar a nossa classificação. Então, são situações que o futebol não permite que a gente jogue 48 horas. Pode jogar, pode até não machucar, desde que ele jogue num ritmo muito mais morno, muito menor do que as partidas hoje em dia. Onde o ritmo vai lá em cima, o jogador chega a correr 12 quilômetros e sem dizer a quantidade de acelerações e desacelerações. E nós, graças a Deus, graças ao trabalho da base, que pôde nos servir, pôde ganhar, Juca, que ganhou uma partida no decorrer, trabalho do Dada, com jogadores do Juca, com jogadores do plantel profissional, que conduziu a equipe até próximo da classificação, e a gente fechando nessa reta final. Hoje tinha um menino júnior, um menino que ainda é dos aspirantes, botamos um juvenil no segundo tempo e desequilibrou, e vários jogadores que foram campeões de aspirantes. Pode-se dizer que foi o jogo dos meninos do Ceará, porque jogadores tarimbados, a gente tinha João Ricardo, Klaus, Marlon e Sobral. O próprio Kleber é um jogador num estágio de transição entre menino e tarimba. Ele tem rodagem, porque participou de um brasileiro, mas no ano passado ele estava jogando num time do interior. Então, essa questão do assumir responsabilidades. Salgo é um jogador em crescimento, Narese é um jogador em crescimento, Rick é um jogador em crescimento, e os meninos que chegaram agora, Giovanni, menino que foi promovido agora, Natan é júnior, Marquinho, primeiro ano de profissional, ainda trabalha entre os aspirantes, Alessandro, primeiro ano de profissional. Então, isso aí é trabalho, trabalho. A gente não fica brincando de fazer futebol, a gente tenta fazer futebol da melhor maneira. E quando digo eu, a gente, eu falo de Juca, eu falo da comissão do Juca, eu falo da comissão técnica do profissional, eu falo do trabalho do Álvaro, no Juvenil. Isso tudo embasado, apoiado, respaldado pela direção executiva da base, pela direção executiva do profissional, e lógico, pelo nosso presidente e toda a direção eleita, toda a direção política do clube. Então, eu acho que é isso aí que faz o futebol e o Ceará crescer, agora, aguardar o nosso adversário para domingo. Mas antes, nós temos uma partida difícil amanhã, onde nós temos por objetivo uma vitória. Nós temos um time e algumas peças que possamos mexer, sem tanto desgaste, e outras com mais desgaste, que vão estar ali também, se necessário, vão ter que entrar. Então, vamos para cima. Parabéns. O grande motivo disso é trabalho de grupo, é trabalho da filosofia de um clube, uma filosofia de futebol, de fazer o futebol no todo, não no sistema russo. Para quem não sabe, o sistema russo é nas Koshowitsky. Eu diz, Viana, da Rádio Assunção, a M620. Boa noite, Luque Ferreira, parabéns pela vitória e pela classificação para a final do campeonato cearense. Na partida de hoje, diante do ferroviário, qual ponto você destaca na proposta de jogo do Ceará para essa semifinal, em que você pretende utilizar também no time que está disputando a Copa Sul-Americana e que vai jogar amanhã contra o Bolívar? Obrigado. A proposta do jogo do Bolívar, nós só vamos comentar após o jogo do Bolívar. Nós não vamos aqui ficar dando informações ao nosso adversário. A proposta hoje, o Saulo era uma peça importante também para o jogo de amanhã. Vinha de uma lesão, jogou, acho que, 60 minutos na segunda-feira e a gente, até por isso, segurou ele. Segurou ele, que é um jogador altamente explosivo, para o momento certo onde ele poderia, com menos dificuldade, fazer diferença. Botamos o Marquinhos, que fez um primeiro tempo com muita entrega, com muita dedicação, conseguimos sair com 0x0 no primeiro tempo. Fomos desgastando os jogadores. Rick foi um jogador importantíssimo dentro da estrutura, porque foi o cara que mais segurou o time adversário no primeiro tempo e que mais agrediu o time adversário ofensivamente. Depois, com a entrada do João, a entrada do Narese, acho que o Giovani também já estava dentro de campo. Não, nós fizemos o gol ainda com o Marlon dentro de campo, depois que ele entrou. Nós conseguimos agredir o adversário e esses jogadores que estavam descansados contra uma equipe cansada conseguiram fazer diferença. Lógico, a diferença começou numa jogada onde o Marlon recebeu um passe do João e foi bastante feliz colocando na cabeça do Klaus. A partir disso, o time do Ferroviário, que já saía para o jogo mais e mais, acabou ficando totalmente aberto e aí, uma outra jogada do João serviu para o Saulo, o Saulo para dentro. E, para terminar, ele faz um passe longo, o Saulo consegue escapar e faz um gol maravilhoso. E se ele não conseguisse fazer o gol, ainda tinha o Kleber chegando para fazer o gol. Então, todo o mérito a esse grupo, todo o mérito a todos que participaram até aqui, que se dedicaram, que se entregaram até aqui e que estão levando o Ceará à final. Boa noite, Guto Ferreira, Willis Suliva, da Rádio Pitágora e AM 1340. Guto, primeiramente, parabéns pela vitória, parabéns pela classificação. O Ceará garantido aí, mais uma final do Campeonato Cearense, jogo esse que será domingo. E eu queria que você falasse do Saulo, né? O Saulo entrou no segundo tempo e aí tem a mão do técnico, é claro, entrou e mudou ali a partida, né? Fez dois gols, o terceiro um golaço, partindo do meio de campo e a gente costuma dizer que não tem tempo para lamentar, muito menos para comemorar. E é verdade, né? Porque o Ceará já volta a campo amanhã, aqui na Arena Castelão. Então, por enquanto, o Ceará não pode pensar nem na final. Ainda tem que pensar no jogo de amanhã, que é mais um jogo importante aí pela Sul-Americana. Não dá tempo nem de respirar, né, Guto? Não dá mesmo. Não dá mesmo e é bem por aí. Nós tivemos a felicidade dentro da estratégia montada para essa partida, ter segurado o Saulo já no primeiro jogo, né? No primeiro jogo, nós já seguramos ele com 60 minutos. Aí nós empurramos o Ione um pouco mais, porque o Ione precisa de bastante ritmo. Só que se o Ione entrar hoje, ele não estaria no jogo amanhã e ainda correria o risco de lesão. Ele tendo aí 24 horas a mais para poder descansar, é de suma importância para ele estar em interaço para a partida de amanhã. E o Saulo, tendo jogado 60, jogou 45 hoje, eu tenho certeza que amanhã, 45, ele joga tranquilo. Até um pouco mais se precisar em se tratando de Saulo. E eu acho que a gente foi muito feliz, né? O João também, voltando de lesão, entrou muito bem no jogo. todos que entraram, entraram muito bem, inclusive o Ione que começou. E dentro da estratégia de guardar as peças certa, para o momento certo, a gente acabou matando o jogo. Eu nunca fiz uma semana de quatro jogos. Eu tenho comentado isso. Tenho comentado isso, né? E que eu me lembre, são poucas as equipes que fizeram isso nos últimos tempos, nos últimos dez anos aí. Eu me lembro o Grêmio, uma vez, que estava na Libertadores, que fez uma semana assim, né? E foi campeão gaúcho naquela época. Classificou da mesma maneira que nós aqui. Hoje é um jogo difícil, tal, com uma equipe parecida. Foi bem na Libertadores. eu não me lembro até, eu fui com o Felipão, eu não lembro até se não chegou próximo das finais. E foi campeão, eu acho que era campeão gaúcho na época. E esse é o que ficou mais evidente na minha cabeça, né? E nós estamos seguindo o nosso trabalho firme e forte. A semelhança que nós estamos com o Campeonato Estadual e uma competição internacional. Essa semelhança. não é a Libertadores, mas é a Sul-Americana, uma competição internacional também de grande destaque. E estamos agora na final do Estadual, né? Tem mais um jogo, um jogo, tenho certeza que independente do adversário que vier, vai ser muito difícil. Mas agora a cabeça está voltada para o Bolívar, para a gente fazer um grande jogo e poder vencê-los amanhã aqui. Guto Ferreira, mais uma vez Sérgio Cavalcante, programa Futebol na Cidade. E Guto, sobre esse garoto de João Vitor que entrou e resolveu estraçalhar com a partida. Como você tem avaliado esse garoto, o João Vitor que é, sem dúvida, uma pérola do clube. O que você tem a dizer desse garoto que entrou e realmente foi um dos que resolveram a situação e levou-se à vitória? Eu já falei sobre o talento dele, só que ao mesmo tempo nós temos que ter um carinho muito grande porque o jogador de 16 anos com uma potência, 17 agora, completou 17, com uma potência que os adultos, já maduros, muitas vezes não conseguem acompanhá-lo, além do talento e da leitura de jogo. Ele é muito ágil, muito rápido nas ações. só que o fato de ele usar toda essa explosão, às vezes, traz para ele alguns danos de ordem física. Por quê? Porque o corpo dele ainda não está totalmente amadurecido para essa situação. Então, nós estamos colocando, tirando, colocando, tirando, para que isso não cause um problema para o futuro e tratando ele com carinho para que, no momento certo, ele esteja totalmente pronto para aí ser efetivado. Como eu falei já, eu espero que mais um tempo aí, mais um ano, ele possa já ter condições de brigar de igual para igual com a titularidade da equipe e ser destaque. aí, nas grandes partidas, nas maiores partidas do Ceará. Boa tarde, Guto, Dél Luiz, na rádio Verdez Maio, da Verdezinha, no 3010. Parabéns pela vitória. Mas a minha pergunta, basicamente, é em relação a remotivar esse teu grupo aí, né? Teu grupo que vem fazer uma campanha espetacular nesta temporada. Terminou a temporada passada, e aí eu falo da temporada passada já terminando neste ano, mas irrevocável, né? O que o Ceará vem fazendo. Uma vitória importante hoje, uma vitória importante contra o Atlético e o Cearense, agora pensar nesse jogo contra o Bolívar amanhã na Arena Castelar. De que forma isso motiva mais ainda o teu time, né? Porque existe aquela, né? Que a gente sempre comenta, né? Quando se ganha, nem tudo está certo, e quando se perde, nem tudo está errado, né? E isso está muito claro nesse teu time, e eu queria que você falasse um pouco desse jogo de amanhã, e de que forma essas duas últimas vitórias contra o Atlético e contra a equipe do Ferroviário, chegando a uma final de estadual, pode remotivar esse teu grupo aí para o jogo de amanhã. Obrigado. O que tem que deixar bem claro, né? Que a gente trabalha buscando fazer com que todos, todos, sem exceção, sejam importantes dentro da estrutura. E se você pegar, nós tivemos até jogadores da base que vieram atuar. Então, todos os jogadores que treinam com a gente tiveram dentro do campo em algum momento, jogando, valendo três pontos, e deram o seu contributo nas mais variadas competições que nós jogamos até aqui. Então, isso é fundamental. O jogador se sentir importante, os funcionários do staff, os funcionários do clube, todos eles sabem, cada um, qual é a sua função ali dentro e todo mundo gosta de trabalhar e ajudar quando eles entendem o nível de importância de cada um. Se a grama não está na altura certa, nós não vamos ter um treino de qualidade. se o treino não for de qualidade, nós vamos ter prejuízo no jogo. Então, tem o trabalho dos caras do campo. O segurança para dar proteção, para dar, ficar filtrando a entrada e saída, protegendo o grupo, as cozinheiras, a boa alimentação, o estudo da nutricionista, o trabalho da nutricionista, o DM que trabalha incessantemente para colocar todos na melhor maneira possível, os médicos, os fisioterapeutas, assessoria, assessoria que tem a habilidade de colocar nas falas o cara certo para o momento certo. Para que ele não suba a cabeça, para que a gente tenha sempre uma mensagem de positividade para o torcedor, de esperança para o torcedor. Isso é trabalho, isso é dia a dia. Então, não é questão de motivação, é de todo mundo se sentir importante. E essa fala dentro do clube, ela se multiplica, porque todo mundo quer participar de um grupo vencedor. Todos ali dentro trabalham por vitórias. São as vitórias que fazem com que o clube seja forte, que todos possam ter o seu dia a dia, o seu ganha-pão sempre sendo honrado, deixa o nosso torcedor feliz, que é a razão de tudo isso. E você fazendo o seu trabalho certo e reconhecido, todo mundo busca isso. Vocês da imprensa buscam isso, o tempo todo serem reconhecidos pelo grande trabalho que fazem. Então, essa motivação, ela vem desse princípio de fazer todo mundo se sentir importante dentro da estrutura. Às vezes, você acontece derrotas, mas você não pode ficar olhando para trás. Passou, ela não vai voltar mais, aquela não recupera mais. Cai, cair sim, cair nós vamos cair, nós vamos cair uma, vamos cair duas, mas nós temos que estar sempre um incentivando o outro a levantar cada vez mais forte e desse levantar, estar apto, estar pronto para guerrear de novo e fazer melhor na próxima. Escureceu, né, Guto? Bom, boa noite. Boa noite, Guto Ferreira. Boa noite. A vez passada, eu perguntei boa tarde, boa noite, você falou, não, escureceu, boa noite. Tá certo. Boa noite para você, Guto, eu sou Daniel Queiroz, do Futebol Ease, do PQX, do Sistema Jogadelo. Guto Ferreira, eu queria saber, eu fico até sem jeito, Guto, porque eu trabalho do jogo, transmitindo para a rádio, e quando termina, eu tenho que ir para as entrevistas e aí meus colegas me mandam perguntas, muitas vezes, primeiro que eu, e, claro, muitos ótimos repórteres acabam perguntando aquilo que eu iria perguntar porque eu vi o jogo, porque eu quero conversar sobre a partida. Mas eu queria saber de você, se você tivesse ouvido, eu peço desculpas, se você não tiver respondido, sobre que prazer você tem de olhar para uma escalação que hoje tinha um jovem como o Natan, jovem como o Marquinhos, como o próprio Rick, como o João Vitor, que entrou e participou, inclusive, dos gols do Ceará, e saber que esse time conseguiu se classificar para a final do campeonato cearense, um time bem diferente do que você vai colocar em campo amanhã, mas um time que soube de se comprometer, jogar a partida e chegar a essa final de campeonato cearense. Queria que você falasse um pouco sobre isso e quanto é a tua felicidade em relação a isso, Guto. vou te agradecer pela pergunta, vou te agradecer porque é uma pergunta onde eu posso mais uma vez enfatizar o trabalho sério que é feito dentro do Ceará, não pelo Guto, mas por todos que eu já citei aqui, pela base, pelo staff profissional, pela direção, e tudo isso é possível por quê? Porque existe uma mentalidade voltada para isso, existe um planejamento voltado para isso e oportunizar jogadores que conseguem atingir objetivos, que conseguem entregar aquilo que foram, que foi cobrado, aquilo que foi, a missão que foi dada, é muito prazeroso, independente de que estágio dentro da carreira eles estejam. imagina quando são jovens que estão começando. Isso valoriza ainda mais o trabalho que é feito dentro do Ceará. Então, obrigado pela pergunta, pode ter certeza que o prazer é muito grande, que o trabalho do Ceará é muito sério e eu tenho certeza que o torcedor do Ceará está feliz com tudo isso que ele está vendo. Fala, Guto, boa tarde ou boa noite, não sei se vai estar sendo gravada a sua entrevista, mas prazer estar falando com você, que é Jéssica Barbosa da Rádio Ponto do Cearense. Guto, a equipe do Ceará hoje faz essa partida contra o Rogério, 48 horas depois do jogo contra o Atlético Cearense e agora amanhã já tem jogo pela Sul-Americana e no final de semana tem a final do Campeonato Cearense. No último sábado teve o jogo com o Fortaleza, então o Ceará vai ter feito aí cinco jogos num período de sete ou oito dias, dependendo de quando vai ser a final do Cearense. Então, cinco jogos num período de uma semana, basicamente. Eu quero saber de você, Guto, o quanto que isso pode prejudicar o Ceará, o quanto você encara que isso é prejudicial para o Ceará, até mesmo para o decorrer da pincelada, para o decorrer de outras competições que o Ceará esteja disputando, o quanto você encara que é prejudicial essa maratona, essa sequência até quase desumana de jogos que o Ceará tem tido? Eu acho que é total, total porque você não pode estar com a sua equipe no melhor dela. Por outro lado, graças ao planejamento que nós fizemos, nós conseguimos oportunizar e dar importância a outros jogadores. Por exemplo, jogou segunda e não jogou hoje. Buiu, descansou para estar amanhã à disposição. Kelvin, descansou para estar amanhã à disposição. Lacerda, mesma coisa. Depois, Jorginho, Ione, nós não trouxemos o Jael para este jogo porque está voltando de lesão e é uma peça importantíssima, foi muito bem lá em La Paz. então só aí nós guardamos seis jogadores importantíssimos e tem aqueles que se desgastaram hoje, que foram os pilares da equipe hoje como Marlon, como Sobral, como Klaus, que infelizmente amanhã não vai estar à disposição, né, Saulo, todos os jogadores importantíssimos que foram pilares do Kleber, Narese, jogadores João Ricardo, foram pilares dentro da estrutura de hoje. Mas ao mesmo tempo nós conseguimos oportunizar para João Vitor, oportunidade do Rick que foi um dos pilares do time enquanto esteve em campo, oportunizamos Marquinhos, oportunizamos Natan, Alessandro, Giovani que entrou muito bem mais uma vez, né, então é um trabalho onde todos se sentem importantes em outros jogos. O J.V. Castro fez até gol, o Denilson foi peça muito importante, Davi fez gol, outro jogador de 17 anos que estava no banco hoje. Então, tinha outros meninos, Átila esteve dentro de campo jogando, Vitão, né, todos eles tiveram, outros meninos que participaram com a equipe Sub-20 na vitória sobre o Crato, sobre o Crato, né, com direção do Juca, é o que eu falo, cara, é, Bachola, que infelizmente machucou e nós perdemos ele, vinha muito bem na competição, né, então, é, fazer com que todos sejam importantes dentro do processo e aqueles que aguentam um pouco mais, você espreme um pouquinho mais, aqueles que aguentam um pouquinho menos, você fica reservando para tê-los o mais inteiro possível e graças a Deus que até aqui deu tudo certo, agora, certo mesmo para fechar e a gente conseguir mais uma grande vitória amanhã e depois, na final, conseguir fechar com chave de ouro. Mais uma vez, a gente tem mais o futebolês perdido esportes do sistema de HD. O futebol amanhã é uma outra coisa, é um outro jogo, é uma outra competição e, basicamente, também é uma outra equipe, mas alguns dos atletas que estiveram em campo hoje, assinaram, inclusive, o documento para que pudessem ficar à disposição também para amanhã. Do meu ponto de vista, isso se chama comprometimento porque, segundo o sindicato dos atletas, no partido do clube, a partir desses caras, desses atletas, como é que é trabalhar com um grupo comprometido assim? Como é que você avalia o comprometimento desses atletas ao ponto de se colocar à disposição para, se possível, se necessário, jogar em duas partidas em dois dias, duas partidas em sequência com uma diferença em torno de 24 horas? Três partidas em quatro dias. É, tem jogador que vai estar com três partidas em quatro dias. Fernando Sobral e Narese vai estar Saulo. Esses três jogadores vão estar com três partidas em quatro dias. Cara, eu acho que os resultados acontecem por causa disso. Porque a gente tem um grupo comprometido com o Ceará, comprometido com o projeto, comprometido com o fazer cada vez melhor. Eu acho que é isso. Mais uma vez, feliz com a sua pergunta, que a gente pode passar para o nosso torcedor essa ótica, essa ótica desse comprometimento, dessa entrega, valorização, dessa postura deles. então, agradeço mais uma vez a sua pergunta. Fechou? Obrigado.